Receber uma notificação extrajudicial, esse vídeo vai ajudar você muito. Afinal, o que é uma notificação extrajudicial? E como o nome diz, extrajudicial é fora da justiça. Marlon, por que a galera só não coloca, então, notificação? Justo por isso, eles colocam extrajudicial, já para colocar um pouco de medo e pressão sobre a parte que recebe essa documentação. Neste momento, você deve estar com as perguntas mais clássicas. Eu sou obrigado a responder? Eu sou obrigado a pagar? E o que acontece se eu não pagar? E o que acontece se eu não responder? Eu sou obrigado a responder uma notificação? Não, você não é obrigado a responder essa notificação. Porém, como estratégia, lembre-se que este é o primeiro degrau de uma disputa que pode vir a se tornar jurídica. Ou seja, isso pode se transformar, sim, em um processo judicial. E daí, sim, envolvendo fórum, juiz, advogado, honorários. O que a gente sempre recomenda? É neste momento que a melhor opção é procurar um especialista, procurar um advogado, uma empresa confiável, para que você reduza os gastos, as percas, os investimentos. Número 2. Eu sou obrigado a pagar e cumprir todas as exigências que estão nesse documento? Não, não é obrigado. A maioria das vezes, essas exigências não são justas. Na maioria das vezes, a pessoa que está sendo notificada se sente até lesada com alguns pedidos que podem ser até um pouco fora do normal. Então, você não precisa e não é obrigado ainda. Número 3. Marlon, o que acontece se eu não responder? Pessoal, se você não responder, o que pode acontecer é essa outra parte, ela pode conter provas do crime ou do que ela está exigindo de você. Nesses casos, a outra parte pode utilizar de outras ferramentas jurídicas ou não para botar mais pressão e fazer as cobranças exigindo as coisas e o pagamento do que ela quer. Neste momento, é importante que você saiba. Quando há uma notificação, é importante que você responda. A maioria dos advogados usa a notificação como uma manobra, uma estratégia. Como assim, Marlon? Vamos lá. Eu tenho um problema com você, certo? Vamos supor que sou eu que estou mandando essa notificação que você recebeu aí. E aí eu estou te notificando. Amigo, você está me devendo uma grana e eu quero que você me pague. E aí você simplesmente não responde. Eu vou lá e entro na justiça. Quando eu entrar na justiça, eu posso utilizar isso falando que você usou de má-fé. Porque eu falo assim, o juiz, dá uma olhadinha aqui. Inclusive, eu, Marlon, eu não queria que isso viesse para o judicial. Eu não queria que isso enchesse as filas do judicial. Mas eu tentei. Olha aqui a notificação. Eu notifiquei ele. Só que ele nem me respondeu. O que que isso acontece? O que que isso faz? Geralmente, isso meio que dá um ponto a favor da parte que notificou. Por quê? Porque ela tentou um diálogo extrajudicial, fora da justiça, para resolver este problema. E uma das partes não tentou esse diálogo. Você entende que o juiz vai meio que dar um pontinho para essa primeira parte? E número quatro. O que acontece se eu não pagar? Tanto no caso de não responder, quanto no caso de não pagar, é provável que a outra parte vá buscar os seus direitos. Se ela já está te notificando, e principalmente se ela está te notificando com uma assinatura de advogado, ela já está sendo assistida por um especialista. Neste caso, a recomendação é que você também busque um especialista para assisti-lo nesse caso. Mais que isso, o que eu recomendo a você é, talvez você não goste de ouvir o que eu vou te falar, perder, você já vai perder uma grana para resolver. Mas agora, como que você resolve da melhor forma? Como que você resolve gastando menos dinheiro? Ou tendo menos impacto nas coisas que essa pessoa está pedindo para você? É muito bom abrir ao diálogo, tanto para você quanto para a outra parte, não gastar com honorários, fórum, despesas advocatícias, audiências, entre outros. Logo, recomendo a você que, não sabe o que fazer, para você não entrar em contato com a outra parte, mas entrar em contato lá em contranodificação.com.br, que eu tenho certeza que o nosso time vai saber orientar você da melhor forma para que você resolva este problema. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau